Sei que vou morrer, não sei o dia, levarei saudades da Maria, Sei que vou morrer, não sei a hora, levarei saudades da aurora, Sei que vou morrer em uma batucada de samba, da cadência bonita, Samba, sei que vou morrer, mas o meu nome ninguém vai jogar na lama, Diz o dito popular, morre o homem, fica a fama, mas o meu nome, Ninguém vai jogar na lama, diz o dito popular, morre o homem, e fica a fama, Morre o homem, e fica a fama, quero morrer em uma batucada de samba, Quero morrer em uma batucada de samba, da cadência bonita do samba.